Chuuu Chuuu Choochota Chama Chioca Chama Chioca É uma coisa amiga Eu sei a minha Chama Chioca E eu sei a minha Aprendi na faculdade Eu vou ensinar agora Aprendi na faculdade Eu vou ensinar agora Levanta a mão pro alto Levanta a mão pro alto Levanta a mão Sabe com essa distância Faz o sinal da pepeca 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 De um lado pro outro De uma galera De um lado pro outro De um lado pro outro Chuuu Chama Chica 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 Chica